Com o microfone eu rimo e com o fio eu te enfoco Vou dar um fim, essa parada é de começo Então se liga que aqui eu sempre prevaleço Nem vai adiantar, fica nervoso Porque aqui nessa parada eu sou o vitorioso Vou representar o seu tentáculo Você quer o troféu e eu sou o seu obstáculo Vai ser difícil de me vencer Porque aqui nesse palco você não vai prevalecer O mic você tente, não aguenta Porque aqui o cara tem ideia quente Então se liga eu vou seguindo no improvisado Você tá ligado que isso aqui não é decorado É boa rima, eu chego aqui no clima Você tá ligado eu com o mic e ninguém desanima Preste atenção no improvisado o cara rima demais Você tá ligado que aqui eu sempre sou capaz Eu sou capaz com o mic no próprio desânimo Então se liga que aqui eu provoco ânimo Eu observo o beat em viagem na batida Esse obstáculo é o mais fácil que eu já peguei na vida Parceiro, parceiro, você não tem ideia Aqui parceiro eu vou invadindo sua colmeia Você é uma velha rainha, eu sou zangão Eu te deixo com êxito pra improvisação Mesmo falhando, todo mundo erra Então parceiro aqui eu falo que você não tá pronto pra essa guerra Então vai ver daqui na improvisação Eu vou mostrando o talento na qualificação O verso é tecnologicamente lindo Eu vou ficar sorrindo Você vai sair daqui perdido Sentindo muita dor na sua cabeça Porque eu desço, parceiro Sempre sem valença O ânimo não é seu O troféu não é seu O talento da sua vida, parceiro Você perdeu Então parceiro, eu não vou ser bastante Você era melhorzinho quando era menos arrogante Arrogância, isso não pode ter Então eu vou mostrar a humildade pra você Vou te mostrar Você vai ficar arrependido Depois desse duelo Você vai bater o joelho no chão e dizer Senhor, eu tô arrependido Eu entro nesse beat lindo Seu papo é escroto Olha a cara desse menino Parece um sapo morto Esmagado, pisado e chuteado Parceiro aqui você vai ficar chicoteado Vai vendo só a improvisação do destro Você é uma orquestra, eu te domino como um maestro A sua rima é boa, mas não faz efeito O rap, parceiro, nunca teve no seu peito Você pegou o mic, falou que é MC de rua Mas eu te destruo e a minha luta continua Falou que o troféu você vai levar pra sua casa Nessa sequência derrotada, parceiro Então você vaza Vaza da sua rima Vaza desse palco Aqui, parceiro, eu vou quebrando Vou te deixar Embaixo do salto alto da mulher Que vai passando como uma dame Aqui eu causo o seu derrame O seu derrame vai ficar no diminutivo Você é Vinicão, mas hoje você tá perdido Eu vou honrando a fita Eu tenho os meus princípios No duelo de MC eu sou máquina de moer Vinicius O Vinicão chega e desembola Errar é humano, mas parceiro você erra toda hora Tropeça no beat, você tá ligado que nessa parada O seu negócio é grafite É grafite Eu vou no beat Vou te destruindo Você tá ligado nessa parada Eu tô evoluindo Evoluindo Você é uma manja, eu te manjo Mas aqui nessa parada Eu vou no improvisado me perdendo Mas aqui eu me conto Então se liga que você desperdiçou os seus dois contos Pode crer que não tô na rede O labirinto que ele quer fazer eu perder Só tem três paredes Só tem três paredes Quase ninguém escutou Então se liga que o Vinicão volta te no flow Você tá rindo pra mim Você vai ficar na vista Mas você que nem é computador E você não é dentista Pode crer Eu vou seguindo no improvisado Mas será que eu te deixo abarado Eu não posso me render Porque é que o Vinicão sempre vai vencer Essa porra é Todo mundo agitou Então eu vou ter que rimar O meu público parceiro Eu não vou decepcionar Eu não vou gaguejar Vou mostrar que eu sou capaz Em cima desse palco Eu vou acabar com a sua paz Você olha no meu olho Essa é sinceridade Eu vou pegando o mato E mostrando capacidade Minha capacidade Aqui eu não desonro ao parceiro Pode crer que eu sou verdadeiro Tenho que admitir Se não desse besteiro Eu não ia vencer Mas não deixei de ser verdadeiro Eu tô ligado que você rimou melhor Mas em cima do palco de você Eu não vou ter dó Não posso decepcionar rapaz Porque aqui você tá ligado Que eu provo que eu sou sacai Pode crer que eu tô evoluindo Se eu não me desço Eu vou te deixar destruído Destruído Em cima desse palco Se eu tô rimando Todo mundo joga a mão pronto Joga a mão pronto Mostra o homem a sagacidade Porque aqui eu rimo na simplicidade Moro Família Você tá evoluindo Mas você é um amador Parceiro Você não tem público Você é um perdedor Então parceiro Vai vendo como eu faço Destro destruindo Vai te deixar destroçado Destroçado Porque eu sou melhor Então parceiro Você que é digno de dó Então a minha luta sempre continua Pedindo terceiro round Pra vergonha maior que é sua Vergonha Vai ser envergonhado Vai ser massacrado Admitir que já é derrotado Sabia Que eu fui melhor Desde o começo Vencer você Parceiro Não tem preço Você é bom Nesse negócio Eu admito Mas aqui parceiro É o testo Que arranca grito Grito verdadeiro Com sentimento da minha alma Eu faço freestyle E você perde a sua calma E é o terceiro round Pra sua decepção Então agora eu acabo com a vinição Porque aqui eu mostro Que eu sou mestre de cerimônia Nunca que eu vou perder Pra essa lesma com insônia